Eu tô me sentindo numa entrevista de emprego, cara, o que é isso? Bora, solta o pé e a boca. O que você vai agregar com o pé e a boca? Mas é assim, ó. Eu não vou agregar porra nenhuma, não, porque eu fico o dia inteiro jogando no trabalho. Como mais, ô, deixa o próximo, galera. Sobre a atenção salarial. Você tem disponibilidade de horário? Você tem filhos? Não, começa não, Cax. Tô jogando com a rapaziada aí. Fala aí, gente. Tá, eu sou a Jenny, tô jogando suspect. Meu objetivo hoje é arrancar a cabeça do Raider. Raider Dark. Bem-vindo a todos aí no vídeo. Meu objetivo é querer ficar vivo, cara. Eu sou a Veneza, curti. E eu vim aqui pra matar geral e ficar viva. Eu vim aqui pra conseguir minhas emissões de passe e ganhar mais emblema. E pá, e é isso, galera. Vamos sobreviver. Pronto. Que galerinha da live aí. Meu nome é Carol e eu tô aqui pra aprender a mentir, porque eu não sei mentir. Oi, eu sou a Jenny. O meu objetivo é não ficar estressada. O meu nome é sem interesse. O meu objetivo é me divertir. Só mesmo. Cax, quando quiser. Meu nome é Carol também. O meu objetivo é criar uma tropa. E... Fodei com todo mundo, foda-se. Porque todo mundo fode comigo nas calas. Lá pra merda. Quero fazer uma tropa. Tropa da Madonna. Tropa sei lá do quê. Tropa do Tio Pro. O que que eu sou? Meu Deus, eu sou o bicho de papão. O que que pariu? Você está na bosta comigo. Nossa, eu vou comer todo mundo. Caralho, como em geral, velho. É bicho de papão. Meu, eu vou comer todo mundo. Eu nem sabia, rapaz. Oxe. Ah, já é. Opa. Acabou, filho. Mano, que delícia. Que delícia que é esse molde. O bicho de papão. Que coisa boa. Caralho, cuz... Opa. Nossa, que isso. Eu descontraí tudo que estava carregado. Opa. 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 Que isso, velho. O que tá rolando aqui, mano? Não, não dá. Não dá. Nem sei quantos que falam. Opa! Oxi! Opa! Opa! Cara, que ódio! A pessoa vai de encontro com ele! Parece lima! Pelo amor de Deus! O Bro matou geral! Oxi, todo mundo correu pro meu colo! Qual a coisa? Tchau! 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 Tchau!